Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, ai que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa, ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí minha família aqui, quem fala é o Manu Cauê e bem vindos a mais um vídeo de Roblox no canal e eu estou aqui juntamente com o meu querido irmão Dodô, cadê o Dodô? E aí Dodô, tá com esse óculos bonito aí da night, tá com óculos de verão? Eu estou com óculos de verão à noite e com uma lupa, lupa não, o que é isso? Alguma coisa pra fazer luz, eu esqueci uma lâmpada, não a lâmpada, não chama lâmpada, é lamparino, é tipo um lampião, é isso mesmo. E pessoal, pra você que não sabe, todos os dias tem Roblox no canal a partir das 10 horas da manhã e hoje a nossa missão vai ser o seguinte, hoje tem um cara, que eu não posso falar o nome ainda, que ele está atrás de todo mundo do mapa, Sim, hoje a gente vai ter que escapar do Jason, ai caraca, eu vou embora, eu vou embora, o Jason dá muito, muito medo e lembrando que a gente está dentro da área 51, é, a área 51 também não parece ser uma coisa boa pra gente. Pera, pera, a gente está numa área 51 com um assassino a solta, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Sim, ai Dodô, a gente vai ter que sair daqui ou pelo menos tentar sobreviver, lembrando que a gente está com os maninhos aqui ó, deixa eu ver os maninhos que estão participando do vídeo hoje, além de eu estar, olha eu rodando meu spinner, olha que legal, Cali está rodando spinner aqui, deixa eu ver aqui os maninhos ó, vamos lá, quem está aqui também é o Neko, é o Neko Senpai, tem o Gamer também, deixa eu ver quem está mais aqui, o André Luka, tem o Gamer Fosse, deixa eu ver quem está mais aqui também, Acho que são esses os maninhos que estão participando, e esse maninho aqui também eu conheço, olha, esse 123 Marcos, ele sempre aparece, galera, esse maninho sempre está jogando, percebem que todos os vídeos que eu gravo de Roblox, a maioria das vezes ele está aqui e ele sempre participa dos vídeos, então, maninho, estamos juntos, muito obrigado, valeu por você estar usando a camiseta do canal, olha que camiseta legal. O detalhe é que tem um irmão ali em cima dele, olha o irmão dele ali ó, é tipo a gente. Muito da hora, é verdade, é verdade, olha o irmãozinho dele ali, que da hora pessoal, então vamos lá, vamos começar o nosso mapa, como eu falei, a gente tem que pular aqui na área 51, e temos que fugir do Jason, então, pulei aqui, e entramos na área 51, cara. Ai meu Deus, eu já joguei esse mapa uma vez, mas eu não lembro como é que as coisas, tá, vamos direita ou esquerda, direita ou esquerda, Cauê? Direita, Cauê, calma, ai meu, peraí, deixa eu pegar o Lampião aqui, pronto, Eu vou devagarzinho porque eu não sei onde está o Jason, será que ele está aqui? Tá, peraí, eu estou indo aqui também ó, Jason, ai caraca, aqui não tem nenhuma sala. Tá, não tem ninguém pra cá, vamos tentar ver se ele está lá mais pra frente. Ui, cara, eu estou olhando as costas hein, Cauê, eu estou olhando as costas hein. Tá, tá bom, Doutor, toma cuidado aí, porque a gente está no meio de um trilho de trem, pode ser que daqui a pouco pode aparecer um trem. Ai, tá bom. É mesmo, nossa, tem razão. Olha, aí tem um, beleza, deixa eu ver se eu apertar aqui, tem alguma coisa? Beleza, não. Escondido um. Tá, apertei não faz nada. Escondereijo um, esconderijo um, é, pode querer. Tá bom, vamos tentar subir aqui no elevador. Beleza. Aperta o botão aqui. Eu acho que, eu acho que não dá pra subir no elevador, tem que ir subindo. Ah. Ai, caraca. Tá, eu acho que o Jason... Não, não, relaxa, a gente vai embora. A gente não está encontrando o Jason até agora, eu não sei onde esse maninho deve estar, mas temos que tomar muitos e muitos cuidados antes que ele pegue a gente. Ah, eu vi, você viu, olha o trovão, olha o trovão, caraca. A gente está recebendo o trovão aqui dentro da área, eu não estou entendendo. É, isso que eu estou achando estranho. Tá, tudo bem. Tá. Vamos até o final. Ó, a maninha aqui atrás, ela também está cobrindo a gente. Ah, direito ou esquerda, eu vou pra esquerda. O que será que tem na esquerda? O que será que tem na esquerda? Eita. Eita. Nossa. Ah, é aqui onde é o buraco. Hum. Então vamos pra direita, vamos pra direita. Não, peraí. Ai, agora eu caí. Tá, vamos cair de novo aqui, vamos voltar. Tá, o Marcos caiu também, o maninho tomou dano, coitado. Tá, galerinha. Nossa, eu estou recebendo dano, eu morri. O que foi? O Jason está aqui? Não, é o Jeff que está atrás da gente, não é o Jason. Meu Deus. Corre, corre, galera, corre. Ai, caraca, é pra cá. Corre, corre. Eu estou descendo também, eu estou descendo também. Calma, o que é isso daqui? Ai, eu estou morrendo de medo. Vamos pra cá, galera, vem. Meu Deus, eu me perdi. Tá, família, a gente tem que tomar muito cuidado porque ele... Não, ele parou de vir atrás da gente. Tá, mas eu achei que era o Jason, o Jason que era pra vir atrás da gente. Ai, é o Jeff, é o Jeff, o Jeff está vindo atrás de mim. Sai, Jeff, sai. Nossa, aqui é uma cozinha. Galera, não tem nada pra cá. Eita. Ai, caraca, eu vou ficar escondido aqui. Porque o Jason pode aparecer ou o Jeff pode vir pegar a gente. Então, deixa eu ficar um pouquinho escondido. E, pessoal, lembrando que se você gosta de Roblox no canal, se você curte, não se esquece do gostei. Galera, vamos tentar chegar nesse vídeo a 6 mil gostei. Será que a gente consegue, família? Eu confio em vocês de casa e a gente consegue, hein, família. A gente consegue. É só deixar o tapão no gostei e comentar o que você está achando do vídeo. A galera está falando. Oi, vídeo. Oi, gamer, tudo bem? Deixa eu ver a maninha que está aqui, ó. É o Neko. Na verdade, é uma maninha ou maninho? Tá, beleza. Tem o Nick também. Cadê você, Dodô? Eu já estou chegando. Eu estou naquele corredor que a gente passou, sabe? Que é para a esquerda e para a direita. Você está ainda aí? Sim, sim. Eu estou entrando em uma sala que eu não sei o que é. É uma sala de cinema. Não, não é uma sala de cinema, Cauê. Calma que eu estou chegando, Cauê. Mas tem uma tela no meio. Tá bom. Vamos tentar ver o que tem mais para cá. Ah, e acabou as salas. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro dessa. Nossa, tem uma árvore aqui. Ai, caraca. Tá, o Jeff não está vindo para cá, então a gente está seguro. Aí, o Jeff. Ah, ele está aí? O Jeff está aqui. Ele fechou a porta. Ah, eu vou fugir. Eu vou fugir. Calma, calma. O maninho está aqui. Oi, Marcos. Tudo bem, maninho? Tá, vamos ver onde está o Jeff. Até agora eu não entendi porque esse cara está de cabeça para baixo. O que esse cara está fazendo? Tá, vamos ver se o Jeff está para cá. Galera, a gente tem que tomar cuidado para saber onde ele está. Será que ele está ali? Será que ele está ali? Calma, calma que a gente está indo. Eu estou indo atrás de você. Calma aí. Eu estou te procurando. Tá, eu estou tentando achar o Jeff. Calma. Ele está ali. Ele está ali. Ele fechou. Ele fechou a porta, Dudu. Ai, meu Deus. Ele fechou. Ele está aí do outro lado mesmo. Calma. Não, deixa fechar. Deixa fechar. Você quer o quê? Vamos para cá. Tá, vamos para cá. Vamos para algum lugar. A gente vem para cá e aqui a gente consegue fugir para algum lugar. Tá bom. Eu vou tentar ir até o final porque... Ó, tem uma porta aqui. Deixa eu tentar. Opa. Ah, tá. Nossa, tem um barulho muito alto. Vamos tentar vir para cá para ver se ele não está aqui. Olha. Tem um Slender, mas aqui não... Tem um monte de caixa para cá. Sério? Tá. Ok. Beleza. Aqui aparentemente não tem nada, Dudu. Eu estou em um lugar que está vazio. É, está vazio. Não tem nada para cá. Nossa, tem várias salas aqui. A gente podia começar a procurar algum. Eu vi ele passando. Ai, caraca. Ele está indo para lá. Deixa eu ver se ele saiu daqui. Olha o Maninho. Maninho, não. Maninho. Deixa eu ficar escondido. Olha ele ali. Olha ele ali, galera. Ai, caraca. Fecha a porta. Boa. Boa. Fechamos a porta. Tá, deixa eu ver se ele está ali. Vou abrir minha raiva. Ele está indo atrás do Marcos. O Marcos. O Marcos vai morrer. Não, o Marcos não. Não, o Marcos não morre. Tá, deixa eu ver. Não, Maninho. A Maninho está mexendo em abril. Eu quero ver onde ele está, Maninho. Para ele saber. Ah, ele está vindo atrás de mim. Ele está vindo atrás de mim. Não. Cadê o Dudu? Eita. Não, ele está para lá? Não, ele não está. Eita, que susto. Que susto, galera. Vamos para cá. Vem aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Para ele saber. Nossa, eu fui para o começo de novo. Nossa, olha. Eita. Eita, galera. Nossa, ele está matando todo mundo. Ele está vindo atrás de mim. Não. Sai, sai, sai. Nossa, tem alguma coisa. Tá. Ele está falando que aqui não pode passar, ok. Será que tem alguma coisa para cá? Não, não tem. Nossa, o Jeff matou o Marcos de novo. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou tentar subir por aqui para ver se eu consigo fugir. Olha o Dudu ali, ó. Você está do outro lado. Como é que você foi aí para o outro lado? É só ficar pulando. A gente foi pulando, galera. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se isso daqui leva. Nossa, o que isso daqui vai me levar? Calma que a gente está subindo aqui. Eita. Entrou na direita. Nossa, não dá para ver. Nossa, dá para ver. Olha. Que da hora, galera. Dá para a gente ver. Daqui tem um... Olha, o... Ai, caraca. A galera empurrou. Mas dá para ver um lugarzinho ali. Espera aí, vamos tentar subir e ver o que tem mais. Eita. Tá, o Jeff não está para cá. Nossa, tem muita gente aqui. É, pessoal. Se o Jeff vir aqui, ele vai matar todo mundo. Eu acho que não tem mais nada para cá. Vamos voltar lá e tentar achar ele e tentar combatê-lo. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas a gente pode tentar. Então vamos descer aqui. Não, a gente vai conseguir. Tá, vamos para cá. Aonde vocês foram? Vocês foram tudo para cá? Tá, eu estou voltando aqui, ó. Aqui a gente já foi. Eu vou tentar lá para o fim. Deixa eu ver se o Jeff está para cá. Não, ele não está. Cuidado, o Jeff estava aí na frente, Cali. Tá. Ai, caraca. Meu Deus. Não. Que susto, galera. Meu Deus do coração. Nossa. Meu coração travou agora. Meu pai do céu. Sério, meu coração deu uma travadinha. Ai, o Jeff está vindo atrás de mim. Nossa, é sério que ele até parou aqui. Meu Deus, meu coração parou. Bom, vamos lá. Eu vou pular aqui. Nossa, tem um portal aqui para... Eita, olha ele ali. Não, não é ele ali. Olha, tem um portal que leva para aqui, macho. Eita, que da hora. Tá, beleza. Ai, caraca. Eu estou com medo do Jeff. Tá. Pessoal, o Jeff, a gente percebeu que ele não é do bem. Ele só está querendo pegar a gente. E a gente tem que fugir dele. Cadê ele? Só para eu tentar ver se a gente consegue combatê-lo. Ele está aqui atrás. Aqui, qual é atrás? Aonde atrás? Aqui atrás de você. Olha, ele está ali. Ele está vindo. Aonde? Olha ele. Atrás ali. Vamos tentar combater, galera. Bate nele. Vai, 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 galera. Não. Todo mundo bate nele. Vai, galera. Vai. Não, não dá, não dá, não dá. Não dá. Todo mundo está perdendo vida. Vamos dar, galera. Vamos lutar. Ah. Bom, pessoal. Não deu para ganhar do Jeff. Mas, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não se esqueça de clicar no gostei. Compartilhar nas redes sociais e comentar o que você achou, pessoal. Sério, é muito importante vocês comentarem. E o seguinte, vai estar o canal do Dodô aí embaixo. Vocês podem se inscrever lá também, que é muito legal. O Dodô está fazendo uns vídeos muito bacanas. Então, vai lá, dá uma forcinha para ele que está começando. E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até mais. Falou. Falou. Falou.